A Santa Paz de Deus, querido Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã Irmãos, vamos abordar o vídeo de hoje, irmãos, referente a um lindo batismo no portão em Curitiba Irmãos, 75 almas, a maioria, preste bem atenção, a maioria dessas almas, tudo mocidade Isso, irmãos, tudo mocidade. Olha, eu sei que é mocidade porque eu olhava na vasca do batismo e só tinha moço, irmão Menino de 12 para cima, irmãos E teve uma irmã que foi selada ao entrar nas águas do Santo Batismo Muito lindo esse batismo de hoje, dia 3 de setembro de 2023, irmãos Presidido pelo nosso irmão Eros, ancião Aqui um dos anciãs mais antigos de Curitiba, de São José dos Pinhais Um lindo batismo, irmãos Fui convidado, um cooperador de jovens Muito querido nosso aqui Marquei de se encontrar em um local e nós fomos, irmãos Fomos uns irmãos a mais, né? Uns carros a mais Foi até um jovem que toca Numa das comuns aqui de São José Que ele tocava no culto de jovens e menores Ele era, não era batizado ainda e Deus chamou Nas águas do Santo Batismo Também chamou o filho do nosso irmão também Parece que tem uns 13, 14 anos O irmãozinho E Deus chamou muita mocidade E eu levei a minha filha que queria conhecer o portão Eu já conhecia, que eu já fui algumas vezes mais Minha filha queria conhecer e achou lindo, irmãos Lindo E eu ali, tocando Mas, irmãos, que coisa linda, irmãos E num batismo e Deus chamar a mocidade Chamar os irmãos A gente via, sim, que o irmão Deus tomava os hinos Que vocês vão acabar de ouvir agora, irmãos Lembrando É... Que esse trompete Que está fazendo o tenor Do meu lado Não é o meu trompete Viu? Porque eu coloquei eu tocando aí E... Vou colocar, quero dizer E só que eu não costumo fazer tenor Quando há... Ou... O encarregado não me pede Ou quando há bastante trompete O trompete tem que fazer o soprano Né... Houve um trompete ali Que acabou fazendo o tenor Saiu um som diferente Não sou eu, né... Ou o irmão Paulo, se as vezes sem forma Foi pro batismo e fez o tenor com o trompete Não... O tenor tinha bastantes instrumentos E, né... E pelos ensinamentos Né... Nós não... Nem podemos fazer o tenor A não ser Com o encarregado de orquestra Ver a necessidade E pede pra fazer Né, irmãos? Mas eu fiz o soprano Como tem que ser Do começo ao fim, né? E foi muito lindo Muito gratificante, irmãos Eu vou colocar aqui Pra nossa querida irmandade É... Os hinos que Deus mexeu Chacoalhou, irmãos A... A... A galeria, irmãos Irmãozinho Deus tomou o salve de Deus Numa parte tão linda Na palavra que foi A parte do joio No meio Quer dizer, o trigo O joio no meio do trigo Né... Muitas das vezes Muitos irmãos perguntam Mas é fácil Se o joio está no meio do trigo É só arrancar o joio E deixa o trigo crescer Mas... Se arrancar o joio Ele pode ferir o trigo Mas como pode ferir o trigo Se o joio está fazendo mal? Né... Mas, irmãos É isso daí Classificando o joio É... Em alguém que está ali No nosso meio Atrapalhando a obra de Deus Não querendo nada Por nada Pisando no sangue De Cristo Irmãos Tirar este joio Você vai acabar Afetando o trigo Quem é esse trigo? É alguém da família Desse joio Que vai ficar triste Né, irmãos Vai ficar triste E acaba até também Saindo Do meio do povo de Deus E não é isso que a gente quer A gente quer Em que todos se salva Até este joio, né Se pudesse voltar A ser trigo Pra nós Seria De bom agrado Né, irmãos? Porque, irmãos Deus tem céu Pra todos Não é só Pro irmão Paulo Pro irmão Messias Pro irmão Manuel Pro irmão Marli Pro irmão Cátia Não, irmãos Deus tem céu Pra todos E o nosso desejo É ver todos Se salvar, irmãos Todos entrar Todos entrar No céu Juntos, irmãos Tá bom? Vamos ver aí, irmãos Como foi Foi muito emocionante Vimos 75 almas Deus chamou Neste batismo Do portão Vamos conferir Comigo, irmãos Se os irmãos Ouviam algum errinho Aí Me perdoem Né, que na hora Tava, né Deus alegrando A igreja A irmandade Manifestando As irmãs da galeria As mocidades Tudo descendo Pra batizar Foi a coisa mais Linda, irmãos Deus visitou A igreja Deus visitou O servo de Deus Que estava na presidência Vamos ouvir junto? Comentem O que vocês acham Ficam todos Na santa paz de Deus E no grato amor De Cristo Jesus Ai, começou chique Ai, começou chique O que você vai ter o meu Vizinho A igreja Que a igreja O que você vai ter Santa Paz de Deus, querida Irmandade Queridos ouvintes Do canal CCB Sem Reforma Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos Irmãos, hoje eu estou aqui no Portão Curitiba Hoje é batismo Muita gente chegando Falta 20 para as 9 Daqui a pouco está começando o batismo Aqui, irmãos, é o estacionamento Mas embaixo da igreja Tem outro estacionamento que já está lotado Hoje eu trouxe a minha filha no batismo Também vim aqui no batismo Pelo jeito aqui vai ser lindo hoje, né? No final a gente faz uma outra gravação Dizendo quantas almas Deus chamou Aqui é Curitiba, Portão Central de Curitiba Agora estou entrando Mas já fica na comunhão Vim aqui no batismo Nós Yuex Direi da cor Boa O que é isso? 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 O que é isso?